Fala pessoal do meu canal Noritoshi aqui para mais uma gameplay de Valkyria Profiling Dando continuidade a nossa gameplay Vamos dar continuidade aqui Nós na gameplay passada Nós vimos que nós pegamos mais dois novos personagens Eu não vou utilizar eles Então nós demos uma rodadinha para saber onde é o próximo objetivo que nós tinha aqui E foi aqui Neo for Spain, né? Então vamos lá Vamos ver o que nos aguarda aqui Tinha um aqui já para... Vamos ver aqui o especial dele, né? Muito bom Não foi algo tão gratificante mas Muito bom Vamos ver o mapa aqui Tá? Eu não gosto de ter monstro para me matar Não ficou? Vai usar o Fire Lance? É tudo bem É tudo bem? Maravilhável. Vamos deixar a Valkyrie aqui Quase no máximo Vamos deixar outra cor Então Vamos meter aqui Pronto Tem a garotinha aqui Dê ela no máximo Pronto Deu certo Ele está com 7 mil Angry está com 10 mil E Valkyrie com 6 mil Acertamos aqui To my side My noble I'm here You are Such impudence You face certain death I'm here I'm here I'm here I'm here Você me serviu bem, meu Aynhaerjard. Ao meu lado, meu noble Aynhaerjard. Uh oh, nós podemos estar em problemas. Eu coloco tudo em um golpe de golpe. Um golpe de golpe. Um golpe de golpe. Isso foi feito? Não importa quantos são derrotados, mais estão aqui. Não importa quantos são erros. Um golpe de golpe. Um golpe de golpe. Um golpe de golpe! Um golpe muito bom! O que é isso? Você me serviu bem, meu Aynhaerjard. Ao meu lado, meu noble Aynhaerjard. Que impudência! Você enfrentou certas mortes! Que impudência! Vamos lá. 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 então deu pra nós. Tem uma grande chance de eles começarem a atacar, né? Não deu pra atacar. Ainda bem que o Fire Lance aqui dá pra atacar um monte, né? Dropa outra coisa aí. Fragmento da besta. Fragmento da besta. Uh oh, we may be in trouble. Caramba, esquivou a plen- Mais dois já foram. 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 Isso não será fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.